Para os fiéis, esse é um momento importante. A quaresma significa tempo de conversão, onde os cristãos se preparam para a Páscoa, a principal celebração cristã. É um período que nós vamos passar 40 dias experienciando a presença ainda mais de Jesus. Seus feitos, seus conselhos, o seu desejo de estar mais próximo do Pai, é o período que o nosso coração se volta para Deus, os irmãos e irmãs, para nós mesmos e para a natureza, para preservar ainda mais a natureza. Então, a nossa sensibilidade neste período dos 40 dias deve estar bem à flor da pele, para vivenciar bem o evangelho, que é a palavra vivida em nosso meio. Os católicos, a quaresma é um período de preparação para a festa da Páscoa. Nesse período, são realizadas ações de caridade, oração e jejum. Nesse período, vivemos ainda mais o sentido da conversão. Aí vem o jejum, a penitência, a esmolva, a prática da caridade, amar e respeitar os nossos irmãos e irmãs conforme os seus limites humanos. Para Yara, assim como Jesus fez o sacrifício pela humanidade, os cristãos também devem fazer. Por isso, todos os anos, nesse período, Yara se dedica ao caminho da santidade. No ano, a gente se prepara, né? A gente sempre diz que se prepara, fazendo alguns desafios que a gente tem nesse período quaresmal. A gente se limita a certas coisas, a gente se torna mais ser humano. É uma fraternidade, é o momento de nós nos recolhermos para pensar o que a gente fez e deixou de fazer. Como é que eu vou encontrar Jesus? De que forma que eu vou receber Jesus? Na sexta-feira, né? Na sexta-feira santa. Como é que eu vou encontrar Jesus ressuscitado se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não fiz nada por mim, se eu não conseguir fazer nada por Deus, não? Nessa mesma época, também é iniciada a campanha da fraternidade. Esse ano, o tema é fraternidade e amizade social. E no quesito ajudar ao próximo, Yara entende muito bem. Como sou coordenadora da pastoral da pessoa idosa, eu tenho uma lição ainda muito maior, que é levar. Todo esse sentimento de compaixão, de amor, de perdão, para os idosos que a gente visita, que são os idosos vulnerabilizados. São aqueles idosos que não tem a nós, nós vamos para eles. Não são os idosos ativos. Então é o momento em que a gente divide. A gente divide o que nós temos com o próximo. Nós somos Cristo. Glória e Céu, Glória e Céu, Glória e Céu, Glória e Céu. Glória e Céu. Glória e Cáu, Glória e Céu. Glória e Céu. Glória e Céu.